Aqui, é, pode vim. Encontrei, Samuel, vem Samuel. Aqui, Samuel, ela aqui. Nossa. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem difícil, sabe por quê? Nós temos uma missão. São cinco cavalos e cinco cavaletas. Do lado de cá tá Samuel Gordinho. E aí, Lambe. E aí, galera, beleza? Samuel Gordinho. Samuel Gordinho está aí virando peão. Já é, né, Samuel? Já sou, já. É. Ele tá fazendo os estágios com a gente aí. Tá aprimorando o serviço dele. Bom, eu, montado no meu cavalo fiel escudeiro Araçá, equipe de estagiário Eduardo Moreale. Eduardo Moreale no conhaque, o magrelo no marreta e o cafubira nos rios. Galera, cinco peão, cinco cavalos. E cinco cavaleiros, né? Um conjunto de cavalos e cavaleiros. Enfim, qual que é a missão? Aqui é a ilha da Cascavel. O Eduardo Moreale está tentando montar um retiro. A gente vai montar um retiro pro Eduardo Moreale. E aí, aqui dentro tem uma vaca que pariu um bezeu vermelho. Que a gente precisa capturar ela aqui na ilha da Cascavel. Pra gente levar ela pra fazenda e tirar leite. Já viemos aqui, não teve sucesso, não conseguimos capturá-la. E por isso nós viemos numa equipe maior. Todos os cavaleiros nessa empreitada. Tá vindo lá, ó. Lá vem ele, parecendo do Texas, menino. Olha que imagem bonita. No seu cavalo, do lado direito, de boneco laranjado. Eduardo Moreale, no conhaque. Aqui na frente, vem ele montado no Zeus, apelo. O Smurf, Cafubira. E aí, Smurf? Fala, galera. Cafubira, beleza? Moreale. Magrelo. E o magrelo no marreta. Galera, cinco cavalos, cinco cavaleiros. Vamos entrar aqui na ilha da Cascavel e procurar a cobra. Isso é uma bichona! A gente vai passar a missão aqui agora. Moreale. Olha, cuidado, hein. Moreale, Moreale, Moreale. Seguinte. Eu e o Samuel Gordinho vai nesse lado aqui. E você e sua equipe vai lá. Mas, pelo amor de Deus, não anda junto. Tem que dividir. Senão, não vira nada. Não adianta andar um junto com o outro, não, viu, Moreale? Que? É verdade mesmo. Ó, vocês dividem. Quem achar a vaca, grita. Vocês gritam, ó, eu aqui. Aí vai. Vocês se dividem na ilha da Cascavel, hein, Sá. Cada um vai pro canto. Vamos dividindo. Bom. Samuel. Você vem comigo. Que a gente tem que andar junto. Que aqui eu vou te mostrar alguns especielhos. Algumas coisas perigosas que tem na ilha da Cascavel. Você tem habilidade no mato? Ah, eu já tive algumas experiências. Não vou dizer que sou apto mesmo. Que extraordinário que eu sou. Mas também não faço feio. Mas se tiver de fazer, a gente faz. Tá. Então eu acho melhor você andar junto comigo na ilha da Cascavel. Para você conhecer. Porque aqui você pode se perder. Aqui tem cobra. Tem onça. Tem aranha. Tem cascavel. Que a ilha da chama. Enfim. Então eu acho que é melhor você ir comigo. Você concorda? Certo. Tamo junto. Então tá bom. Bom, galera. Vamos lá então. Vamos entrar nessa ilha da Cascavel. Em busca da vaca parida. Samuel. Devagar. Tem alguns animais aqui, galera. No meio da ilha da Cascavel. Não é os animais que a gente procura. Pelo jeito. São gado branco. Melore. Vamos procurar. Não é o gado. Achamos um gado aqui. Não é o gado que a gente quer. Porém. Mostra que aqui a mata tem gado, né? Pode ser que estamos no caminho certo. E aí, Samuel? Tudo certo, hein? Certo. O gado vai embora. E a gente continua com as buscas aqui. São cinco cavalos e cinco peões. Então, são um conjunto de cavaleiros. Vamos entrar mais no cerrado ainda mais pra frente. Ali é onde o gado entrou. Samuel, agora o cerrado vai ficar mais fechado ainda. Toma cuidado, viu? Fica bem perto de mim, tá? Aqui é perigoso. Vai fechar agora. Samuel, cuidado com o olho do seu cavalo e seu olho. Não posso andar muito perto, porque senão o seu cavalo vai empurrar o lugar do meu cavalo. É verdade. Samuel, vai ficar mais difícil aqui pra frente, tá? Opa, achei a chama, a chama, a chama. Pauvinho, você viu? Vem, Samuel. Vem que é ela. É ela? Certeza, é ela. Galera, berrou. Berrou. Sa, vem, Sa. O Samuel ficou pra trás, galera. Vou ter que deixar. É ela. Certeza, é ela. Cadê o Samuel, gente? Achei que o Samuel ia ajudar, galera. Ele falou que tinha tática de cerrado. Mas acho que o Samuel tá me enganando. Ele não é peão de nada. O vato derrubou aqui. Pô. Tá birrando, tá birrando. Sério, tílios, que ela tá aqui. Pô, o Samuel. Tá ali, tá ali. Será que vai ser a vaca? Tá birrando. Vou preparar a câmera na cabeça aqui pra gente capturar se for necessário. Aqui. É ela? É. Pode vir. Encontrei, Samuel. Vem, Samuel. Vem, Samuel. Nossa. Droga. Perdi a vaca. Meu Deus. E agora? Pessoal, eu vi ela. Ela tá aqui. Só que ela entrou no meio de cerrado. Opa. Aqui. Boa na pista. Ei. Boa. Chama a equipe lá. De busca. Pessoal, o boi tá ali. Não posso perder. Preparar, palaçar. Capturar. Chama a boi. Chama a equipe. Fica aí, Sá. Chama daí. Se não, você vai tocar a vaca. Dois. Um. Vamos preparar aqui tudo. Pra capturar ela. Samuel, você tem que chamar eles. Gritar. Porque agora todo mundo tem que perseguir ela. Pode gritar, sobe ali em cima e chama. Eu vou ficar na reta. A vaca tá aqui. Ei. Boi na pista. Boi na pista. Ó. Tá aqui. Nós tem que, ó. Agora é o seguinte. Ela vai correr. Nós tem que ver onde ela vai. Tá saindo limpo, hein. Vocês tem que ser ligeiro. Tá aqui, ó. Não dá. Tá saindo do mato. Vem. Pó vim. Pó vim. Vem aqui. Ó. Aqui, ó. Vaca lá. Vai subindo ali, ó. Pode ser que ela tá subindo. Morelho. Vem aqui. Tá fubindo. Cadê ela? Tá aqui, ó. Não adianta. Já vai perder ela. Não pode tirar o zóio dela. Morelho, vai descendo aí que eu tô atrás dela. Ela tá querendo ir pro teu lado. Vou ver se eu pego o bezerro. Aí, ó. Deixa ela correr pra fora do mato. Vai ligeiro. Vai ligeiro que não pode perder a vista dela. Já saiu. Ela saiu do mato. Já saiu. Já saiu do mato. Não perde o zóio dela. Cadê? Ela tá. Bora, bora, Samuel. Vou pegar. Tá. Tá onde? Ela tá aí. Não perde ela de vista, não. Tá vendo ela aí? Nossa, perdeu a vaca aí. Você viu ela onde? Ali, ó. Ela vinha cantando dentro ali, ó. Mas aquela não passou ainda, ó. Parece que ela subiu. Ela tá aí, ó. Ela subiu. Cadê a vaca? Fica a fubilha. Cadê a vaca? Ô, vocês vêem, vocês gritam. A vaca. Ah, gente. Difícil, hein. Vamos achar essa vaca, louca. Podia ter perdido. Vamos lá mesmo, mas você se importa, carão. O filho eu pra trás, assim, ó. Eu fui ir pra trás, assim. Nossa. E aí, mas onde ela passou? Ela passou. Então vamos pro raço, vamos pro raço. Não pode perder essa vaca, não. Você viu até ela onde, a fubilha? Até lá no trilho. Ah, eu já vi ela, mas é lá pra cima. Você viu lá mesmo, ela? Fui lá, mas é pra cima. Sabe aquela que nós subiu junto? Você voltou? Eu fui lá. Aí eu vi ela. Ela vai pra cima. Então eu vi a sombra dela passando, assim, ó. Ela e o viziro. Então vamos lá, Morelho. Lá de lá não acompanha pra frente. Ela vai estar na fronteira. Ela vai estar parada, não vai caminhar. Não, ela vai estar no cipó-zira lá. Nossa, não podia ter perdido ela. Ela tá em cinco cavaleiros. Tem que pegar o viziro. A gente vai ter uma vizinha. Pô, vizinha já tá ali pra não ter vizinha. Pô, vizinha já tá ali pra não ter vizinha. Pô, vizinha. Pô, vizinha. Vamos, vamos capturar. Ô, e o Samuel Gordinho? Tô preocupado com ele, cara. Gordinho falou que... Gordinho falou que andava na caatinga, fazia vaquejada. Tem alguém que sair, você tá vindo. Eu também. Vocês tem que falar, conversar, o que que ele tá, um grita. Eu tava aqui, vocês vêm pra uma cerca, vocês não vêm no meio do mar. Só que eu vim. Você chegou aqui com medo de morrer? Ah, eu já tava perdido. O Gordinho falou que ele andava na caatinga. Andava nada, ele me enganou. Ela vai estar tudo nesse tromboca aí, ó. Vamos fazer um pet fino varrendo isso aqui. Vamos achar. Rasbindo ali. Nada de vaca. E aí, nada? Hã? Olá, e aí, nada? Entrei no meio do mato, cara. Me perdi. Hã? Perdi mesmo. Pronto pra foguí. E aí, como você saiu? Ah, cara, aí... Foi com o sol, né, velho? Aí, eu peguei... E vim seguir na cerca aqui. E a vaca? Rapaz, entrei no meio de um gai lá. Meu chapéu caiu pra descer desse cavalo pra pegar. Aí, tive que achar um barranco, cara. Andei mó trampo pra poder achar um barranco pra subir em cima dele de novo, velho. E eu gritava pra vocês, escutavam vocês conversando, mas não podia gritar pra vocês me inspirarem. Eu escutei você falando, cadê o seu maior gordinho? Eu tava atrás. Mas aí, rosto. E aí, cuidado com o Vila. Aí, a vaca, nada? Ah, eu não achei ela não, eu me perdi. Nossa, eu jurava que você tinha achado a vaca que tava com a vaca pega. Não, eu encontrei elas e mandei pra vocês. Tá gravando? Você que achou ela naquela hora ali? Aquela lá, agora lá. Foi eu que achei. Eu vi que ela ficou escondida. Aí eu chamei os seis pra poder recuperar, mas aí eu acho que o outro rapaz assustou ela, ela correu. Nossa. Vou ter que entrar no meio do mar de novo. Cuidado, você acha que perdeu aí de novo. A vaca é muito grande. Falei pra você que era difícil. Vamos continuar, vamos procurar as buscas. As buscas vão aumentando agora. Aqui tem boi. Vamos tirar devagar do mato. Aqui a vaca. Ó. Ó. Bora. Não é essa. Então é as duas. Vamos tirar, vamos tirar do mato. Não pode perder. Já perdeu. Droga. Sempre assim. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Entra, vai entrando. Ó, vamos no rato, vamos no rato. Vamos tirar do mato. Vai que vai sair. Espera aí, capo. Deixa ela beirar a filha. Não corre na frente, não. Deixa aí. Cadê? A outra não tá aqui. Deixa aí junto. Olha lá, que tá gritando lá. Não é essa aqui. É lá, a vaca não é essa aqui não. Cadê o morealho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, cadê o morealho? Aonde? Olha lá pra baixo. Aonde? Aí progresso. Pega aí, Samuel. Uou! Oi! Segura aí, segura aí, fica aí, ela tá descendo Não, já subiu pra casa, a preta tava junto, a preta tava junto, subiu pra lá A preta do bezerro? Não, a preta do bezerro, cabeça baixa, a banana Não, tá, tá, eu, a vermelhinha Então fica aí, fica aí berrando, aonde Fefeu, sabe onde é? Fica aí berrando Galera, a muralha pegou o bezerro Aonde que é Fefeu? A muralha pegou o bezerro, ele é bom, agora eu tô matando a vaca Nada de vaca, a muralha pegou o bezerro Melhor ainda, parece que é o bezerro certo, será que é o bezerro dela? E aí, pegou ele? Como você pegou? Caí, eu peguei porque eu caí Você caiu do cavalo? Caí, mostrou o pescoço na porra de um cipô lá E aí ele caiu em cima de C? Não, aí ele passou com a vaca correndo a vaca, tá tudo embolado com o outro gado ali Rapaz Se eu deu sorte, hein, mas beleza, meio caminho andado Agora já era, ela não vai ficar atrás Não, agora ela sai do mato Vocês não viram o gado ali, moço, tá na boca aqui do mato Não viu, não, andou tudo Aí galera, o boi aí, ó Tá com bicho também Ó o olho dele, tá nem 3g no mato enfiado Nossa, tá dando curso mesmo Amor de uma vaca deve ser boa, hein, ó Deve ser molinha também Deve ter que catar ela Tá com bicho no umbigo? Tá 3g no mato, galera Ó, pegou bicho Mas, ô Moreali, sorte, cara Eu não sei como você fez pra pegar Mas não acho, você deu sorte mesmo Você é sortudo Sorte, hein, rapaz Você embolei ele no meio de cipô azedo É impossível quase, mano, pegar um gado assim nesse mato Samuel Você achou, viu como difícil? Então, tava o Eduardo Aí eu subiei ele na hora que eu vi passando Aí como o cavalo, ele tá um pouco Entrei no meio dessa poseira ali Aí eu gritei o Moreali Ele conseguiu pegar o bezerro Ah, foi você que achou? É, não Eu vi passando, correndo no meio do mato Porque a hora que me viu o meu cavalo Aí o Eduardo conseguiu capturar o bezerro Mas ela tá aqui pra baixo ainda Mas agora ela volta Agora, né, pegou o bezerro Olha só É verdade que foi isso mesmo? É verdade Ele me ajudou Nossa, galera Nem que cê falou que cê era batê-lo mesmo Que cê lá no Fazia vaquejada lá no Não, lá pro fundão lá Nós era problema É que esse mato aqui Ele é um pouco diferente do fundo Do onde nós pega lá Mas eu ainda Me dei bem ainda Eu peguei uma ciposeira braba ali Mas nós tá tranquilo aqui Pegando o bezerro aí O importante é isso Tá certo Cadê o Teteu? O Teteu tá lá embaixo Tá atrás dessas vacas Vamos fazer o seguinte Galera, achamos o bezerro Agora a vaca sai Esse bezerro, esse bezerro trancado Agora ela sai Porque ela tá junto com outro gato Tá acompanhando outro gato E se não é a garra amarrada aqui E trocar essa vaca? Achei que ela vai voltar mesmo Não, mas a bezerro vai subir Esse bezerro no curral Como? Deixar no curral, fechado lá? É, ué Será que ela sai do mato? Já nem sai, né Bom, galera Vamos localizar o Teteu agora E aí, o problema é achar ele E ele não conhece o mato Ele se perdeu, eu certeza O gordinho também se perdeu Porque ele procurou Eu falei, nós já saíram aqui O gordinho se perdeu? Não, o senhor tá Onde você está? O bezerro virou de cabreza? Ele tá, não deu na terra do cavalo Não, foi, nós subiu, sei lá Nossa, nós ficamos umas meia hora Que tem uma cita até sem fobio Eu não achava, não Bom, vamos chamar o Teteu Grita o Teteu aí Ô, Teteu! Ô, Fefil! Vem! Nós vai subir, galera Com o bezerro Deixa ele fechar no curral Esperar a vaca sair Depois na captura ela Pessoal, pode parecer brincadeira Mas foi a captura mais difícil Que nós já fizemos O Morel já domou ele de cabresto Olha lá Bora aqui com ele, vamos ver Eu não tô puxando, não Vou apertar a bamba Olha lá A captura mais difícil Prefiro pegar Ah, agora não quer ir, não Olha lá Domou, hein Ele tem um olho branquinho, você viu? Pessoal, eu prefiro pegar 10 boi no laço No limpo É mais fácil do que pegar Um bezerro desse Sai do mato Veiaco Esse é veiaco mesmo O tamanhozinho do bezerro Esse tamanho corre mais que a mãe, mano Deu mais trabalho E o bó que ele entrou ali Nossa, onde eu catei ele ali, moço Deu tal, vai pra sair comigo Nossa, se não fosse cavalo E os caras se pôr Como o Morel Tirei ele Não, deu trabalho, galera Todo mundo passou um perrengue Imagina só o meu gordinho Ouça, você vai ter que sair de uma lata Da hora É, eu vou Vem embora Vem embora Você vai embora já? É, mas como você vai passar pro lado de cá? Ah, lá em cima Onde já entrou Então tá bom Se vocês for indo embora Eu fiquei ali, tranquilo Aí eu peguei E voltei E voltei Aí depois que eu Aí meu chapéu caiu Eu catei um gai Tentei catar O chapéu não dava Aí eu tive que descer do cavalo E puxar na mão Até eu saí aqui nesse limpo aqui Nos colchão, sabe? Aí saí nos colchão Aí saí aqui Aí eu vi a cerca De graça a Deus Falei, agora é Tu salvo Aí depois eu encontrei o carro Fulbira Aí na lei Tranquilo Ah, de boa Mas você se perdeu ali embaixo, né? Hã? Você se perdeu ali embaixo Você pergunta a informação pra mim? Se você tivesse entrado lá pro meio Não, ali Ali depois Sabe na hora que você escorreu na água? Na água que você escorreu O cairão passou Passou por mim Ah, na hora que você escorreu na água Ele não é fez um bom lixo Eu trombei no capuzinho Eu vi Aí eu entrei no meio do mato Aí eu fui seguindo a voz do cês Vai degudinha branca Ué, eu ia pedir o laço Que cor que é essa roca? Preta? É a cara branca? Não, né? Não É o chifrinho assim? Ah, ela tá junto com ela Subiu, subiu uma Aqui é a bala preta que a gente viu E tem outra lá em cima ainda Pretona? É Não, tem uma preta banana que eu fui pra trás Essa aí não é É, a vaca tá aqui, moço Eu subi com o bezerrinho aqui A vaca veio da metade Ele acompanhando eu Ela foi eu pra trás E viu a vaca Porque ali eu só vi duas araças Uma preta com branca Na cara branca Ali tinha um araçá Araçá no anubia Você sumiu, mano? Ela tá, foi da vaca Bom, vamos subir? Bom, gente Então vamos subir Que legal bezerro No curral Você viu que as equipes nossas Um é mentiroso pro outro, né? O gordinho Galera, o gordinho não pode falar aqui Ele fala que ele é peão velho O peão velho tem um cartão PV Ele gosta de falar que ele é bom Mas sabe nada Mas ele não pode ser contrariado Cuidado aí o cavalo meter o pé nele Deu certo, hein? Graças a Deus Rapaz É mais difícil capturar Esse bezerro Do que capturar Um boi brabo Tá louco? Galera, a ilha da Cascavel É perigosa Ó, o cabra me põe uma mão Dando um buraco ali Num tato de monstro Tô falando com vocês Que cobra? Você viu cobra? Não vi não Eu vi, rapaz Vi uma aranha ali Tem aranha grande Essa é aranha de filme Aranha parecia de filme Ali parece Poxa que negócio lá Fio É, vaquejada Não, trem é feio Mas deu certo Deu certo Foi difícil Mas deu certo O boi tá saindo Merenda E espera a vaca sair É Vai vir Aí eu vou entrar louco Nesse mato Trapelando vaca Vai fazer a captura Vai ser Inédita, galera Agora só gritar E outra Pegar atrás dela A hora que ela dá uma carreira Ela cansa Ela não vai conseguir Ficar entrando mais Em qualquer lugar Aí ela sai igual a outra A outra deu um trabalho também Saiu no livro Aí eu fiquei nessas que desceu Aí eu olhei pro bato do mato Ela tava Aí eu vi o bezerro Aí eu fui tentar correr Enrosquei o pescoço No caralho De um cipó Eu caí pra trás Mas você caiu O bezerro caiu Ou você pegou Não, eu caí O gado correu E o bezerro enroscou Deu sorte Rapaz, se você não pegar Desse jeito Não pegar nunca mais Olha lá Fazer o live E aí, gordinho Nem com um tatu Sai do mato Sai do mato Deu um tapa pra trás Deu um tapa na mão da égua Deu um tapa na égua ali, velho Que se eu não sou firme No cavalo, filha Nossa, é maldade Parecia cutiando A hora que ele bateu Assim o cavalo Puxou o gru E eu tava filmando ainda aqui Não foi, carnal? Foi, foi Galera, o gordinho Não pode ser contrariado Então tem que falar Que é verdade O bezerro tá cansando Vocês não contrariam ele, não Que ele fica bravo Pois ele nunca mais Vem Bom, pessoal Tamo chegando Da empreitada Perigosíssima A empreitada mais perigosa Que a gente já fez Com certeza O bezerro é manso Mas a empreitada foi Perigosa Equipe, parabéns Cafubira Parabéns Ajudou bastante Isso aí, Carlos Parabéns Na primeira vez Foi muito bem Moreale Parabéns Cara Você Carroba Ezerro E não podia deixar de falar Todo mundo Vamos entrar Vamos entrar Todo mundo tem um papel importante Nessa captura E Queria Parabenizar O esforço do Moreale Porque ele foi muito importante Nessa captura E é isso aí Moreale Biseu pego Agora nós vamos merendar Não, eu ponho o pé mesmo Pra ver se ele ia te derrubar Não, derrubou não Nós vamos merendar E A gente precisa Pegar a vaca Parabéns Moreale Foi muito importante Todos os meninos Tá de parabéns E é isso aí Ah, gordinho Você também, cara Parabéns Não, tranquilo Quando precisar Aí A gente tá à disposição Achei o bezerro lá Passei pro Moreale Deu tudo certo É? Vamos ver se a vaca sobe agora, né? Então vai Beleza Galera Nós vamos merendar Ver se a vaca sobe E depois montar outra estratégia Põe o bezerro lá Pro cavalo não dar coisa Guarda ele lá Aqui Aí sortou o cavalo lá Ah, o burro não tá lá, né? Solta aqui, ó Aqui dentro Põe o bezerro aqui, ó Abre aí, Cafu Aí Ô, fecha lá Fecha lá Bom, galera O bezerro tá trancado De boa A gente vai merendar E esperar a vaca subir Bom, se você gostou Dá o like Se inscreva no canal E foi difícil Mas capturamos Graças a Deus E vamos Montar esse retiro Com o Eduardo Moreale Agora só falta a vaca Daqui a pouco eu vou embora Beleza Já eu volto Bom, galera A missão cumprida O bezerro foi pego O molecada já tomou No café da tarde Do lanche Agora a gente vai embocar Pra dentro do mato Atrás da vaca O bezerro tá aqui A vaca não está Então o vídeo não fica Muito grande Acompanho você no próximo vídeo Espero você lá No próximo vídeo Beleza? Muito like Muito vídeo Ative o sininho Pra você saber Se a gente vai conseguir Pegar essa vaca aqui Na ilha da Cascavel O bezerro já tá com a gente Vamos deixar o bezerro no curral E tirar a vaca De qualquer jeito A gente vai conseguir Essa missão Sucesso completo Foi metade dela Só falta um pouco Então ative o sininho Deixe o like Pra você saber Ó a vaca tá bem errada Pra você saber Que vai acontecer Se vocês vão capturar ela ou não Se a gente vai montar O retiro do morealho ou não Beleza? Até o próximo vídeo E valeu! E valeu!